Fala aí, Brasil! Eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês... é... vocês já me conhecem, né? Tá preparado pra ficar chateado ou chateada? Pois é. Falar mal do Brasil a gente até fala, mas gostar de ver gringo detonando nosso país tropical a gente não gosta. Confira nesse vídeo 10 famosos gringos que ou falaram mal ou não gostam muito do Brasil. Mas curte, comenta, compartilha o bloco social. Começando! Oi gente, e aí? Tudo bom? Vamos começar por Charles Schoen. Ele é um ex-lutador de MMA rival de Anderson Silva e afirmou que Brasil e cocaína é a mesma coisa. Que aqui a gente usa a droga servida em lanche entre o café e o almoço. Pra piorar ainda a situação dele com o Brasil, ele ainda saiu com essa frase. Eu fui à internet e se eu tivesse a menor ideia que o Brasil tinha computadores, não teria feito isso, não teria dito isso. Eu realmente não sabia que lá no Brasil já havia chegado computadores e também internet. Pegou muito mal e fez com que muita gente nunca mais quisesse assistir uma luta de MMA. E esse aí, você quer levar pra sua casa? Sim ou não? Teve também gringo britânico que aprendeu a não gostar do Brasil desde jovem. Muita gente lembra do Matthew Levis que deu vida ao bruxo Neville nos filmes do Harry Potter. Dizem que desde criança e até hoje ele tem verdadeira antipatia por vários brasileiros. Anos atrás, durante um jogo de futebol entre Brasil e Argentina, ele comemorou e disse que Neymar era patético em suas redes sociais. Vários brasileiros que gostam do Neymar foram lá criticar o ator e ele respondeu Eles estão sempre, eles choram mais do que ganham, chatos, recalque puro. Ele disse que nós brasileiros somos recalcados? Foi isso mesmo? Você concorda com ele? Sim ou não? Agora tem galã que não quer aparecer aqui no Brasil tão cedo. Taylor Lautner, que fez sucesso no mundo inteiro dando vida ao Jacobi em Crepúsculo, veio ao Brasil em 2009 com alguns outros atores. Parece que ele não curtiu muito a recepção, o calor humano dos brasileiros e o nosso jeito de ser. Meses depois, durante uma entrevista, Taylor falou que os fãs brasileiros eram muito agressivos e que agarravam, gritavam, queriam chegar perto demais. O ator chegou a falar mais tarde que não voltaria tão cedo ao Brasil. Muita gente criticou, mas ele não tá nem aí. E aí, você tá curtindo os fios dele? Deixa passar que não gosta de brasileiros? Sim ou não? Vamos lá! Se tem alguém que deve pensar duas vezes antes de vir ao Brasil é a cantora britânica Adele. Ela diz que ama o Brasil, ama os brasileiros, mas já fez várias turnês internacionais e ela não. Ela não pisa aqui no país. Antes de parar para uma pausa, meio que sem hora para voltar, vários fãs perguntaram, e aí, será que não é agora que você vai fazer show no Brasil? Ela diz, conversou e não veio fazer show. Não tem pretensão nenhuma de fazer shows aqui no país. Vale relembrar que Adele responde na justiça por plágio de uma música de Martinho da Vila, Mulheres, que ela teria supostamente gravado uma música muito parecida que deu o que falar. Será que foi plágio? Sim ou não? Essa moça aí chama-se Azélia Banks. É uma cantora rapper americana que acho que pouquíssimos brasileiros devem conhecer. Mas ela é conhecida por ser barraqueira. Ela é cantora, mas já brigou com Pablo Vittar e também com Anitta. Na internet, ela já brigou com vários brasileiros e chama os brasileiros de racista. Em 2017, a cantora resolveu dar duras palavras aos brasileiros. Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado, falando algo que não sabem. É hilário ser chamada de vadia negra por brasileiros brancos. Muita gente comentou e eu não sei onde ela foi parar. Tem alguma música de sucesso? Sim ou não? Em 2009, Sylvester Stallone, o Rambo, o Rock, veio ao Brasil gravar algumas cenas, principalmente no Rio de Janeiro. Algum tempo depois, a estrela teria feito um comentário polêmico durante uma coletiva em Los Angeles. Segundo os sites de fofoca, ele teria dito, você pode explodir o país deles e eles ainda vão falar, Obrigado aqui, leva um macaco pra casa. Bom, depois de muita repercussão, pegou mal pra ele, muita gente prometendo boicotar os filmes dele aqui no Brasil. Preocupado com dinheiro, ele falou, Eu peço sinceramente desculpas ao povo brasileiro. Não tenho nada além de respeito por esse país. Afirmou ele que já foi amigo do Rei Pelé. Parece que a coisa mudou, sim ou não? Vamos lá! Claro que você conhece o Cris. O Cris ou o Taylor James Williams. Mas ele parece que não tá nem um pouco satisfeito com os brasileiros. Fala aí, Brasil! Eu sou o Taylor James Williams. Mas eu acho que vocês... Vocês já me conhecem, né? O ator de Todo Mundo Odeia o Cris não gosta muito dos brasileiros. Tanto que ele acabou proibindo qualquer pessoa que ele não segue de comentar suas fotos. Tudo porque cada vez que ele publicava alguma coisa, os brasileiros vinham com frases de Todo Mundo Odeia o Cris. Olha, não importa a parada que eu poste. Vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas. De novo, e 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 de novo. E de novo. É isso que vocês fazem. E ele já deu várias entrevistas dizendo que aqui no Brasil todo mundo adorou a série, que ele é uma celebridade, mas que ele não tem nenhuma simpatia, já que as pessoas, o público brasileiro realmente invade o seu Instagram. Tá lá, bloqueado. Brasileiro não pode comentar. Eu não sei. Quem sabe me deixar em paz? Isso seria irado. E aí, vocês acham que rola? Vocês acham? Tá falando sério? Isso é agora? É isso que vocês... Alguém me explica o que é isso? Que parada é essa? Eu pedi com tanta gentileza. Tem algum motivo? Quer saber? Se manda logo pra minha casa. Por que não? A gente é tipo família. Eu não aguento mais, galera. Pra mim chega. Sério, já deu. E aí, será que ele merece paz? Eu acho que sim. O pessoal tá pegando pesado. Sim ou não? Chris Rock, talvez você não o conheça pessoalmente. Claro que muita gente no país conhece. Mas ele é famoso mesmo por suas piadas no Oscar, por ter levado um tapão do Will Smith na apresentação em 2022. E também por ser, na verdade, o personagem na vida real da série Todo Mundo Odeia o Chris. Em 2014, quando o Brasil foi escolhido pra sediar a Copa do Mundo, ele disse Não assisti. O Brasil é conhecido somente pelas bundas. E muita gente passou a não gostar mais desse gringo aqui no Brasil. Vale lembrar que ele também nunca pisou os pés aqui no nosso país maravilhoso. E claro, a gente pode falar mal. Nessa lista, alguém que já partiu. Robin Williams. Ele partiu em 2014, mas antes despertou a fúria de muitos brasileiros quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016. Williams afirmou na sua participação em uma entrevista nos Estados Unidos. O Brasil mandou 50 strippers e meio quilo de pó para os responsáveis escolherem o Rio como sede das Olimpíadas. O comentário não pegou bem. Mesmo assim, ele faleceu. Nos deixou em 2014 e não, não pediu desculpas jamais a nós brasileiros. Essa a gente vai levar para a eternidade. Para encerrar nossa lista, a gente chega... Ó, brasileiro às vezes precisa se enxergar melhor no espelho de casa. O rapper canadense Drake já aprontou algumas coisas aqui no Brasil ou com os brasileiros. Ele foi contratado para o último Rock in Rio e trouxe água, comida, não deixou ninguém tirar fotos com ele. Mudou toda a programação do Rock in Rio e saiu daqui muita gente detestando. Contrataram ele para mais um show em São Paulo em 2023. Tudo certo. Milhares de fãs foram até São Paulo, gastaram muito dinheiro e ele ficou lá nos Estados Unidos. Trocou o show aqui no Brasil com mais de 50 mil pessoas por uma noite tomando cerveja com amigos em uma boate em Miami. Dizem que ele quer mostrar o país. Bom, eu não gosto de vocês brasileiras. Será verdade ou mentira? E aí, você é fã de algum gringo? Ele já apareceu por aqui? Ele gosta do Brasil? Sim ou não? E o que você acha dessas pessoas que são fãs desses caras? Desbacinho. Plata social.